Então, se você for ver, é uma copy muito... O início dela é simples, né? É o início que ela te mostra tudo o que você vai conseguir, tudo o que você vai alcançar, os sonhos que você pode realizar por meio do produto que eles vão te vender, que eles ainda não apresentaram. Então, eles estão só te vendendo sonhos, só te vendendo emoção. Agora, aqui que eles vão apresentar o produto, você já está caidinho. Você já está doido para ter essa renda, você já está doido para ter esse resultado. Você já comprou a ideia emocionalmente. Mas o que acontece? Você ainda não comprou a ideia racionalmente.